Meu Deus Olha essas imagens Olha as feridas Qual o nome do senhor? Domingos Seu Domingos De quem são aquelas imagens ali? Esse aqui é do Davi Do seu filho? É, meu filho O que é aquilo que ele teve? Então, ele ficou leproso Nesse momento aí Que passava no médico A mãe dava banho Com 15 dias No mesmo momento Virava esse carro de piso Naquele jeito ali Ah lá, gente Aí a partir do momento Que o apóstolo Peraí, só uma mentinha Só tá indo rápido demais Peraí, peraí Olha lá a lepra O que é que ela faz? Olha como é que ficou O corpo dessa criança É o seu filho ali, né? O meu filho Tudo cheio de feridas Mostra lá as feridas Olha lá Isso aí é um caso complicado Porque no momento Que o médico Por exemplo No exame de sangue Não mostra nada Olha lá, gente Não é acusado Mostra essa outra foto Do lado ali Isso, chega mais pro lado Olha lá, ó Tudo cheio de ferida Meu Deus E pra dar banho nele Como é que fazia? Diz ele que no tempo Era um sofrimento Porque a água Põe morna Pra ele tava frevendo E é complicado É complicado Porque no tempo Eu trabalho viajando E não é fácil Pra um pai Ver um filho Numa situação assim Gente, é muito duro Olha lá Como é que tava Aí o senhor falou Que o senhor foi aonde? Então No momento Eu tava trabalhando Em Fortaleza, né? Aí a mãe dele Levou lá no Braz Aí o apóstolo Deu a gravata E deu pra ele Ah, o apóstolo Deu a gravata pra ele Quinze dias Não tem mais nada Cabelo recuperado O cabelo caiu tudo O cabelo dele Também chegou a cair? Caiu Cabelo, caiu Unha, caiu tudo Aí quinze dias depois Não tem mais nada Sobrou só isso aí Mas isso aí Aqui é de menos Mostre o garoto agora Pode glorificar Vem cá Traz ele aqui Traz ele aqui Traz ele aqui Por favor Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Você vê que Tá as manchas, né? Tá tudo lisinho Tudo seco lá Isso 15 dias 15 dias A gente já tentou Eu já tenho testemunho lá no Brasil Mas é muito difícil É, muita gente Pra contar o milagre E daqui a pouco Não vai ter mais mancha nenhuma É até bom Por um lado Porque tem gente Que não acredita Fala assim Não, mas não é possível Não é testemunhar Secou tudo, né? Secou tudo E com fé em Deus Não, essas manchinhas Daqui a pouco Vão sumir todas também Mas é assim, ó Você vê Isso aí é o poder de quem, igreja? Poder O poder de Deus Que cura Que liberta Que transforma Porque Quando a medicina Chega a um limite Que não Não há mais o que fazer Aí só mesmo O poder de quem? Só o poder de Deus Qual que é o seu nome? Davi Davi, você tem quantos anos? Oito Doía muito o Davi? Aham Você gosta de tomar banho? Mais ou menos Foi sincero, ué Tá certo, ué Eu na idade dele também Não gostava muito De tomar banho, não Criança é assim O bom de criança Criança é sincero, né? Criança fala a verdade Mas na hora de tomar banho Com aquelas feridas Doía muito, né? Oi? Quando você tomava banho Quando tinha aquelas feridas Doía muito, né? Aham Agora acabou tudo isso Acabou? Acabou Quem te curou? Jesus Cristo Aí, papai Tá curado ele agora, né? Ó Aí eu vou fazer Aí eu vou fazer a pergunta Pro papai O senhor gosta de tomar banho, né, pai? Com certeza Ah Aí eu ia falar que eu puxou o pai, né? Ele ia falar Mais ou menos Que bênção, gente Papai É muito bom ver o filho curado Com saúde, né? Graças a Deus O que o senhor diria, por exemplo Aquela pessoa que tem um filho Que tá doente, enfermo É, o remédio tá aqui É só acreditar e ter fé em Deus E buscar bonitinho Que tá tudo certo Ele usou a gravata do apóstolo, não foi? Usou uma gravata E Diz a mãe que não tava No dia não tava, né? Que dia ele No momento tinha três pessoas Aí ele tirou a gravata Deu pra ele Com 15 dias e acabou Não tem mais nada Que extraordinária É Fala obrigado, Jesus Obrigado, Jesus E aí E aí Obrigado.